Então, torcedor Coxa Branca, aqui é o Lampoli, novo goleiro do nosso querido Curitiba. É um prazer enorme vestir essa camisa, é um orgulho imenso que eu sinto nesse momento. E um pouquinho da minha carreira, comecei no Figueirense, subi 20, fui para o Flamengo e foi onde começou a minha carreira profissional. Estreei profissionalmente pelo Flamengo, em seguida retornei ao Figueirense, onde tive uma sequência de jogos pelo profissional já, fora do país, em Malta. E retornei ao esporte de Recife, onde tive uma grande sequência, fiz um grande trabalho lá. Recentemente passei pelo Atlético Goianiense, pelo Fortaleza e hoje estou aqui, com muito orgulho, vestindo essa camisa. Sou muito técnico, o que o futebol hoje pede para o goleiro é jogar com os pés também, eu acho que eu desempenho bem. Então, dentro de um sistema de jogo, obviamente, a gente tenta fazer de tudo um pouco para que lá na frente, principalmente, saiam os gols. Como eu falei, é um motivo de orgulho para mim e para toda a minha família. Já joguei contra, sei que é muito difícil jogar aqui no Couto. Então, hoje estar do lado de todos vocês é um grande orgulho, espero dar muitas alegrias para vocês. É isso aí, torcedor Coxa Branca, já fizemos aquela primeira parte, como a gente até falou aqui, clichê, mas é que tem que ter mesmo ali. Fala, Lua, tudo bem aí, cara? Primeiro, uma honra aí, um prazer. Prazer é meu, pra nós, com certeza. E mandando aquelas perguntinhas assim, sempre eu pergunto para a goleira, né? Desde criança, você pensou em ser goleiro? Porque criança falava, eu quero fazer gol e tudo mais. Sempre foi a vontade de ser goleiro. Eu vou te surpreender, eu sempre quis ser goleiro, cara. Tudo começou assim com o meu pai, na verdade, né? Ele era goleiro de Vars e tal, jogava no final de semana. Então, ele faleceu, eu era muito novo, eu tinha 4 anos de idade, não tive muito contato assim. A partir do momento, eu encontrei umas coisas dele lá numa dispensa que a gente tinha lá em casa e pedi para minha mãe, mãe, quero entrar na escolinha e meu pai jogava do quê? Ah, era goleiro, eu quero ser goleiro e foi onde tudo começou, assim, cara. Até que eu acredito que eu estou surpreendendo, porque todo mundo quer fazer gol, né? Todo mundo quer realmente botar a bola na rede, mas comigo foi diferente, sempre quis. Veio do pai, né? Exatamente. E agora, sendo goleiro nosso verdão, deu orgulho, né? Pô, demais. O homem lá em cima deve estar feliz. Tá, com certeza, cara. E até falando, você já jogou com alguns atletas aqui, já foi com o cara? Já, já, já. O Willian Farias no esporte, o próprio Robson agora no Fortaleza, fiz base com o Pote, que eu joguei com o Wilson, que é o ídolo aqui de vocês, né? Então, falou muitas coisas boas aqui do clube, da torcida principalmente, que é uma torcida que empurra, que está sempre jogando junto. Eu já joguei contra, sei o quanto é difícil, está do outro lado e hoje, graças a Deus, eu estou desse lado e vai ser o nosso décimo segundo jogador de campo. Eu vou até emendar nessa pergunta, isso já foi mais natural, né? Você já jogou contra o Chico, como é que é a nossa torcida, né? Já, é uma torcida realmente que empurra o time, que está sempre jogando junto, que vibra junto. Isso é muito importante para nós jogadores, que a gente sinta essa vibração da torcida, que com certeza ajuda, ajuda e muito dentro de campo. E quem joga contra sente muito também e, enfim, ele se torna o nosso décimo segundo jogador dentro de campo. Daí é mais tranquilo, né? É, até como tem uns companheiros aqui, né? Sim, com certeza. Você chega mais tranquilo no ambiente, né? Também, já conhecendo um ou outro atleta. Já está familiarizado, já estive aqui no CT outras vezes também, já sabia da estrutura do Curitiba, de jogar contra também, já conheci alguns atletas que aqui estão. Então, só mil maravilhas me falaram do clube, que foi realmente uma negociação também muito rápida. E da minha parte, não houve êxito a partir do momento que eu obtive o convite. Não, vamos, é lá que eu quero estar e vamos embora que vai dar tudo certo. Só ponto positivo, só coisa boa, manda um recadinho para o torcedor agora. Torcedor Coxa Branca, eu estou aqui para somar, principalmente trazer muitas alegrias para vocês, juntamente com o grupo aí, fazer um grande ano e com certeza que é o mais importante e o principal, né? Trazer títulos para todo mundo comemorar junto. Vamos junto! O Coxa está chamando. Seja sócio.